Fala, galera! Meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garoni, e eu tô aqui mais uma vez pra falar de Vasco. Bom, derrota do Vasco por 4x1 pro Flamengo, uma derrota até certo ponto esperada, pela diferença de nível de elenco das duas equipes, mas uma goleada muito acima do que o torcedor imaginava. Inclusive, escrevi lá pro blog, foi a maior goleada sofrida pelo Vasco pro Flamengo nesse século. O Vasco não perdia de um placar tão grande, não sofria um placar tão grande pro Flamengo desde 2000, uma goleada de 4x0 do Flamengo sobre o Vasco, o time lá que tinha Edilson, Petkovic, Adriano, e o Vasco tinha aquela máquina ainda, Romário, Willer, o Vasco acabou campeão brasileiro, então foi um placar atípico em 2000, mas em 2019 reflete bastante a diferença de nível das duas equipes. Inclusive, já escrevi lá no blog sobre isso também, fiz a crônica do jogo falando sobre isso, a diferença das duas equipes, dos dois clubes, na verdade, nesse período recente. Vou deixar o link aqui na descrição. Aproveitando, se você é novo aqui no canal, já se inscreve também, deixe seu like. Mas o que eu vou falar nesse vídeo de hoje aqui é sobre as escolhas do Luxemburgo para essa partida. O Vasco teve dois desfalques de última hora, dois desfalques por causa da última rodada, a suspensão do Marco Júnior e também do Marrone, dois jogadores que atuavam pelo lado esquerdo. E o Luxemburgo escolheu por entrar com o Lucas Mineiro e Marquinho. O time do Vasco ficou mais uma vez capenga, mais uma vez jogando só pelo lado direito, que já costuma acontecer, porque o Marrone também não vem bem. Mas o Vasco normalmente tinha aproximação do Marco Júnior, a não ser no período que ficou no banco de reservas, que era uma cobrança que a gente tinha aqui também, não entendi porque o Marquinho era titular no meio-campo do Vasco e não o Marco Júnior. E quando ele voltou a ser titular, fez o gol, por exemplo, de 1x0 contra o Goiás na última rodada, na penúltima rodada agora, porque a última foi contra o Flamengo. Mas o Vasco voltou a ficar torto. O Vasco teve a saída pelo lado direito, com o Pikachu e o Raul, principalmente no primeiro tempo. Era a forma que o Vasco tinha para atacar o Flamengo, jogar muito recuado e sair no contra-ataque. É o que o Vasco fez contra Grêmio, Palmeiras, por exemplo, e funcionou. Mas o Vasco parou ali também na falta de eficiência na hora de concluir. O Vasco teve a chance de fazer 1x0 com o Raul. O Diego Alves defendeu com o pé, depois com o Pikachu botou no travessão, na melhor chance do Flamengo. Não foi nenhuma chance clara, foi um chutaço do Bruno Henrique de fora da área, uma jogada bem trabalhada com o Arrascaeta. O Flamengo fez 1x0 por conta da qualidade. É tempo que a gente não vê um jogador do Vasco acertar um chute como o Bruno Henrique acertou. Se a qualidade do elenco falta ao Vasco, sobra ao Flamengo. Mas das escolhas do Luxemburgo, ele optou por entrar com o Lucas Mineiro na vaga do Marco Júnior. E a gente já sabe que o Lucas Mineiro não tem as mesmas características que o Marco Júnior. No meu entender, o Luxemburgo tentou bloquear o jogo aéreo do Flamengo, que é muito forte com o Ilharão. O Lucas Mineiro foi o homem da marcação em cima do Arão, na bola parada, nos cruzamentos, nos escanteios. Só que a partir do momento que o Luxemburgo optou por colocar o Lucas Mineiro, abriu mão de outras características. Exatamente a aproximação na área, que o Vasco depende muito dessa chegada dos volantes, por não atuar com o meio de criação. Precisa dessa chegada de trás, como eu falei aqui, o Marco Júnior inclusive fez o gol assim contra o Goiás, vindo de trás, já tinha marcado um gol também em nome de estudo, se eu não me engano, contra o Rio Branco, nessa intertemporada do Vasco, e vinha se apresentando muito bem no ataque também o Marco Júnior. Quem tem característica mais parecida com a do Marco Júnior? O Andrei. O Andrei é um bom finalizador, é um jogador que tem um chute de média distância, oscila bastante, é verdade, às vezes dentro da mesma partida, o Andrei tem bons e maus momentos, mas é um jogador que tem mais entregado do que o Lucas Mineiro, pelo menos no meu modo de ver. E isso fica claro, inclusive, inclusive no poder de marcação. O Lucas Mineiro foi o único jogador da partida, o único jogador do Vasco, do meio campo, que não fez nenhum desarme no jogo. Mesmo o Flamengo tendo 60% de posse na partida, 61, se eu não me engano, o Lucas Mineiro não conseguiu fazer um desarme no jogo. Inclusive o terceiro gol, o primeiro gol ele chega atrasado, o Raul não acompanha, o Bruno Henrique, ele chega atrasado para fazer essa cobertura, e no terceiro gol é um lançamento do Pablo Marri para o Gerson nas costas do Lucas Mineiro. Ele só se dá conta que tem um jogador do Flamengo nas costas dele quando a bola já passou por ele. É muito da dificuldade de leitura de jogo que o Lucas Mineiro tem. Ele chega constantemente atrasado, faz muita falta próxima da área e não tem um bom desarme. E como eu falei aqui, os números mostram isso. Na partida ele foi o único que não conseguiu realizar, inclusive o Andrei, que entrou já no segundo tempo, conseguiu fazer um desarme e o Lucas Mineiro não. Então o Vasco perdeu poderio na defesa e também no ataque com a entrada do Lucas Mineiro. A outra opção do Luxemburgo foi colocar o Marquinho, que vinha fazendo essa função mais recuado para jogar mais à frente no ataque. O Marquinho conseguiu terminar a partida, na verdade ele foi substituído ali no iniciozinho do segundo tempo, quando o Vasco sofreu 2x0, com apenas seis passes certos. Ou seja, era para ser o jogador a puxar essa bola pela esquerda, a puxar o contra-ataque pela esquerda junto com o Tales Magno e ele conseguiu praticamente não tocar na bola. Muita gente fala que o Marquinho é invisível e esse número mostra que ele é praticamente realmente invisível. Inclusive na bola que ele tocou foi uma saída errada dentro da área. Uma das vezes que ele tocou na bola uma saída errada dentro da área e quase saiu o gol do Flamengo. Então, mais uma escolha no meu entender equivocada do Luxemburgo, que já era equivocada antes quando o Marquinho vinha atuando no meio campo e que o Vasco perdeu velocidade por aquele lado para o Vasco conseguir sair pela esquerda o Tales Magno tinha que recuar e o Marquinho ficava como centroavante. Ou seja, na hora que o Vasco precisava do Marquinho para fazer a criação quem fazia era o Tales Magno e na hora de entrar na área o Marquinho também não entrava quem entrava era o Tales Magno. Ou seja, ele fez a função de dois jogadores pela esquerda por causa da escolha do Luxemburgo. Eu particularmente já falei inclusive na live aqui antes teria entrado com o Valdívia por mais que seja um jogador criticado dentro do elenco do Vasco o que se tem de meia de criação no meu modo de entender é o mais eficiente é um jogador ainda jovem é um jogador que tem qualidade na batida na bola inclusive na bola parada já falei isso aqui também o Vasco empatou com o Palmeiras no cruzamento dele para o Marrone depois o Vasco fez um jogo treino onde ele fez três assistências todas elas em cruzamentos fez um golaço inclusive nesse jogo treino fez bons jogos amistosos mas vinha jogando fora de posição vinha fazendo esse falso nove do Luxemburgo que não é dele então o Valdívia ficava muito isolado no ataque e claro acabava perdendo muita bola nesse esquema tendo o Thales Magno perto dele acho que o Valdívia pode crescer tende a crescer por ter mais um para dividir essa responsabilidade e o Vasco tendo ainda o lado direito para fazer essa escapada em velocidade então os dois conseguem jogar mais curto tanto o Valdívia quanto o Thales Magno e o Vasco não perderia essa escapada pela direita mas o Luxemburgo acabou optando pelo Marquinho e o Vasco ficou só com essa escapada pela direita e o Thales Magno isolado pela esquerda acho que a diferença poderia ter sido menor pelo que o Vasco construiu no primeiro tempo pelos pênaltes perdidos na segunda etapa mas talvez o impacto do 4x1 faça o Luxemburgo rever algumas escolhas que ele tem tido principalmente em relação ao Marquinho e ao Lucas Mineiro que entraram como opção claro não eram titulares da posição entraram por desfalques do Vasco mas tinham outros jogadores no elenco que podiam cobrir essas lacunas e ele optou por colocar os dois e não funcionou bom é isso galera se inscreve aqui no canal saudações e até a próxima Música 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 Música